Vamos à churrascaria, com a minha rotina de esquentar esses dois aqui. Na verdade, o chá a gente... Começando mais um vlog aqui no meu canal, sejam muito bem-vindos. Esse é o vlog do final de semana. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui agora vai ser mostrar o meu look pra vocês. Hoje é sexta-feira à noite. Meio-dia eu fiz o almoço, ontem de noite eu fiz a janta. Então hoje a gente vai jantar fora. A gente vai jantar fora porque ontem à noite eu fiz frango com molho de leite de coco. Que eu já fiz até num vlog, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, ficou muito bom. E aí eu fiz junto um purê de moranga cabotiá. Sobrou a moranga, daí hoje deu meio-dia, eu fiz de novo. Fica como se fosse um creme, assim, de moranga, fica ótimo. E aí eu fiz uma sopinha, assim, e esse creme de moranga. Então a gente não comeu carne, a gente comeu, eu fiz ovos junto de meio-dia. Então tava muito quente hoje de meio-dia, foi ótimo ficar em casa. Tava 36 graus mais ou menos, o Rafa ainda saiu pra cortar os cabelos, depois eu mostro pra vocês. Mas aí eu achei bem bom ficar por casa, daí eu consegui trabalhar também no canal de vlogs, que saiu vídeo hoje, né, saiu vlog. Então deixa eu só mostrar o look primeiro pra vocês. Chegou também esse suporte que eu comprei aqui, porque daí eu consigo colocar o microfone. Antes eu tava segurando o microfone. A Kuki já quer dar oi pra vocês. Aí o suporte chegou hoje, eu achei muito bom de usar. Então vocês já vão ver pelo espelho. Eu tô filmando com o celular. Eu tenho uma câmera da Sony, só que o que que tava acontecendo é que eu tava achando que tava ficando muito fechada a cena. Então eu achei melhor gravar com o celular, eu tô achando que tá ficando melhor. Mas aí vocês também podem me dar um feedback. Que é a noite, só que o celular, ele não tem, não é a mesma coisa que a câmera. Mas eu tô achando ele melhor assim. Mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu celular, que é o da Samsung. O link da câmera que eu uso também e do microfone, que eu acho ele muito bom. Olha só, o look, vocês pediram pra eu falar no... Vocês pediram no comentário de hoje, eu adorei, muito obrigada. Inclusive eu vou pedir pra vocês comentarem já esse vlog aqui pra mim. Adoro ler e responder vocês, eu gosto muito de conversar com vocês. Então aí foi uma sugestão de uma de vocês pra eu falar um pouquinho dos looks que eu vou usando também. Então esse aqui é um vestido que eu coloquei hoje, que ele é da Shine, ou Shein, eu não sei como é que se pronuncia. Mas eu vou deixar o ID dele aqui, porque eu lembro que na época eu paguei muito barato esse vestido. Não sei, assim, R$35, alguma coisa assim. Ele é de alcinha. Aqui ele tem um elástico, daí fica mais acenturado. E essa sandália, eu comprei ela, ela é luz da lua, eu mostrei no vlog de gramado, tá? Vou deixar ele aqui também, pra vocês darem uma olhadinha depois. Duas ideias que a gente estava tendo pra janta de hoje. Ou seria uma pizza, porque um dia da semana a gente se permite comer um lanche, algo mais de carboidratos. Eu tô evitando farinha branca, tô evitando açúcar, tudo assim, por causa da inflamação do corpo. Então uma das opções seria ir numa pizzaria. E a outra opção, uma churrascaria que tem aqui na cidade, que faz muito tempo que a gente não vai. Então eu acho que a gente vai optar pela churrascaria. Vou ainda falar mais um pouquinho ali com o Rafa sobre isso. Aí a gente vai ver o que a gente decide no final. E aí eu vou levar vocês junto. A Cuquinha. A Cuquinha acabei de descer ela, ela queria descer, daí eu vi que começou a chover. E ela já jantou também. Então vamos lá, deixa eu ver se o Rafa tá pronto. Vamos ver aqui, tá quase pronta. Aham, vou colocar meu pênis. Cortou o cabelo hoje. Ah é, cortei. E aí, acabou? Sim, né? O cabelo do Rafa cresce muito rápido, muito. Ele poderia cortar, acho que toda semana. E ele tem um cabelo bem volumoso também. Eu queria ter um pouco desse cabelo assim, mas o meu cabelo, se eu vou juntar tudo, ele é bem fininho assim. Mas muito por causa de alisamentos, que eu não tô mais fazendo e tô na, tô na, como se chama ainda, na transição capilar. Então a gente vai lá agora, Rafa tá botando tênis. E aí a gente vai levar vocês junto. A gente vai levar vocês junto. Escolhemos a churrascaria. Vamos ver como é que vai tá. Não sei como é que tá filmando aqui fora, porque tá noite, tá sem microfone, mas... Tamo chegando. Pouca coisa pra... Pouca coisa porque vai ter... Corrível. Eu não consigo me segurar no buffet. Eu peguei a colenta frita, que é bem característica aqui do Sul. Muito bom. E também um queijinho. Peguei... E maionese, que é ótimo. E aí vai vindo o Espeto Corrido, assim. Veio a operaçãozinha já. E aí vai vindo o Espeto Corrido. Esse aqui é um abacaxi com canela, olha só. Uma delícia. E aí vai vindo o Espeto Corrido. Com vocês, hoje é sábado. Ontem a janta tava muito boa, muito gostosa. A gente comeu bastante. Eu não comi tanto, assim, mas comi bastante, mais do que o meu normal. Aí hoje eu acordei um pouco... A gente sente, sabe? Quando talvez foi a digestão, que eu não fiz tempo suficiente. Daí a gente já não dorme suficiente também, né? Não dorme aquele sono muito reparador. Daí hoje eu já senti, assim, que tô com uma leve dorzinha de cabeça. Daí eu tomei um remédio. Mas hoje à tarde eu quero organizar junto com vocês a cozinha. Então eu vou mostrando passo a passo ali o que que eu vou fazendo. Os armários, porque tá bem bagunçado. E eu já vou aproveitar em cada vlog de fim de semana. Sempre que eu tiver tempo, organizar alguma parte da casa. E ir mostrando pra vocês. E o tour a gente vai fazer, tá? Só vou deixar a casa mais organizada, assim, pra gente fazer isso. Eu passei agora esse óleo aqui da Vela. Ele faz milagres, assim, no cabelo. Meu cabelo tava todo... E como eu tô no processo de transição capilar, às vezes eu acordo. O dia que eu lavo ele fica super bonito. E aí quando eu acordo, ele fica já um pouco mais rebelde, indisciplinado, assim. E aí os olhos dele salvam. Eu vou agora fazendo a minha maquiagem. E aí a gente vai também conversando. Maquiagem não, ou skincare da manhã. E aí a gente já vai conversando também. Passar aqui um hidratante primeiro. Ontem de noite eu ainda gravei um vídeo também. Deixa eu ver o meu protetor solar. Eu gosto desse protetor solar aqui, ó. Hoje eu vou aplicar só o com cor. E aí depois eu retoco ele também. Ontem eu gravei um vídeo à noite. Com a minha rotina de skincare da noite. Lá pro meu outro canal, né? Pro meu canal principal. E aí eu coloquei ele hoje, sábado. Eu não tava mais colocando muitos vídeos no sábado. Colocando mais durante a semana. Mas aí, como eu já fiz hoje de manhã. Já editei ele. E trabalhei um pouco, assim, de manhã. E aí já coloquei ele no canal também. Outra coisa que eu ia comentar com vocês. Daí eu ia ir caminhar hoje de manhã e correr. E aí no fim eles estavam arrumando um poste aqui. Na nossa pista de caminhada ali. Eu acho que deve ter queimado alguma das luzes. E aí eu pensei, não. Eu acho que eu vou caminhar de tardezinha. Daí eu vou hoje de tarde caminhar junto com o Rafa. E aí eu mostro um pouquinho pra vocês também. Eu quero tentar correr. Porque as corridas, elas estão me ajudando bastante, assim. Na questão também das dores de cabeça. Ontem eu não fiz exercícios. E a gente já vai sentindo, né? Só que ontem eu tava um pouco cansada. Da academia, assim, da semana. E como eu não tava fazendo exercícios todos os dias e agora eu tô. Aí a gente sente um pouquinho também, né? Daí ontem eu decidi descansar um pouco. E aí, então, hoje eu quero fazer. Mas aí é mais a tardinha. A gente vai vendo, assim. Eu tô optando agora por fazer mais a tarde também. Os exercícios que aí de manhã eu consigo trabalhar. Dar um foco maior ali. Esse protetor solar aqui, ele é muito bom. Cobre, assim, as imperfeições. Eu não sei vocês, mas eu não consigo sair de casa sem passar uma base. E alguma coisa, assim, pra uniformizar a pele. Passar um blush. Hoje eu vou passar esse aqui. Se eu conseguir abrir, porque eu passei. Eu consegui. Ele é o Lipstick Peach. Esse aqui, ó. Da Simple Organic. Esse protetor labial aqui, que ele é manipulado, tem ácido hialurônico e vários outros constituentes de uma farmácia aqui da minha cidade. Ai, faltou a máscara de cílios. Deixa eu ver. Máscara de cílios, eu já experimentei várias. E essa daqui da Essência, ela é bem baratinha. Eu vou deixar na descrição pra vocês, tá? E é a que eu mais gosto. Eu já comprei outras importadas, assim. Boticário também. Não, essa aqui é a que eu mais gosto. Ai, tem um cabelinho aqui. Agora são 12h36. A gente vai almoçar. E aí eu levo vocês juntos. Tô pronta aqui, já com o meu skincare. Não demora muito, né? Mas eu gosto de fazer também. É um hábito, assim, que eu gosto de ter no meu dia a dia. Fazer tanto skincare da manhã quanto skincare da noite. E a gente vai lá almoçar agora. Mostrar o meu look aqui pra vocês. Deixa eu falar mais longe do microfone. Olha só. Hoje eu coloquei, tá? O tempo tá bem nublado, assim. Bem cara de chuva. Não sei, tá marcando chuva pra hoje. Aí eu coloquei essa regatinha. Que ela é da Ehring, bem velha já. Não lembro, assim, quando é que eu comprei. E esse short é da Zara. Vocês acompanharam, né? Eu comprei no vlog de São Paulo. Se vocês não assistiram, eu vou deixar aqui. Olha só todo o meu apetrecho aqui de... Mas agora ficou bem bom pra gravar, assim. E nos pés eu ainda tô de meia e... Pantufa. Coisa aqui do sul. Então eu vou botar hoje... Aqui a gente deixa os sapatos, olha só. Tá meio bagunçadinho. Hoje eu vou colocar este aqui. Esse sapatinho aqui que é da... Como é que é o nome ainda? É Luz da Lua. Colocar ele daí. Eu gosto bastante. Ele é bem confortável. Deixa eu mostrar a moça aqui pra vocês. Tá no sofá, no habitat natural dela. Oi, Cuquinha. Dá oi lá pro pessoal. Dá oi. Aí agora a gente vai almoçar. Então, quando eu tava falando pra vocês, depois eu vou organizar a cozinha que tá... Tá virado. Tá uma bagunça. Aí eu vou guardar a louça ali, que era de ontem do almoço. E que eu não guardei ontem de noite. E vou organizar os armários também. Ah, e só pra vocês também não ficarem preocupados. A minha dorzinha de cabeça já tá passando. É bem pouquinho, assim. Esse final de semana tá bom, sabe pra quê? Pra nós comer uma pipoquinha. Tá. Eu não sou muito fã. Rafa não é fã de pipoca. Eu vou fazer, de repente, de tarde. E aí eu já mostro a pipoqueira pra vocês, que eu tinha comentado que eu ia comprar a pipoqueira. Mas aquela da praia, pra quem viu o vlog da praia, aquela eu gosto. Aquela pipoca. Mas essa pipoquinha da pipoqueira eu não sou muito. É. O senhor, aquele que serviu pipoca pra nós lá, que vendeu, ele tinha razão. Era a melhor pipoca lá da região. Eu acho que é uma das melhores que eu comi nos últimos tempos. A pipoca dele. Lá da ponta do papagaio. E eu comprei melado também esses dias no mercado. Então eu vou colocar. Eu acho que de repente o Rafa vai gostar. Ah, né? Vamos ver. É que a máquina aquela ali não pega o sal, né? É, essa máquina ali tem esse porém. Como não vai óleo no preparo, depois eu mostro pra vocês. Aí ela fica seca e o sal não gruda. E aí não fica muito legal. Então a gente vai mostrar agora. Eu peguei uma jaqueta aqui. Ah, esfriou. Acho que é uns 6 graus eu vi que ia esfriar hoje. Nossa, muita diferença. Ih, será que a gente vai almoçar lá? Pois é. Porque nesse lugar que a gente vai almoçar, normalmente tem que estacionar muito longe. É a última vez que a gente conseguiu bem na frente. A gente pode tentar, né? Vamos tentar. Tentar na frente, se não der. Porque é bem no centro. É. E aí não tem muito lugar pra estacionar. Caminhando na chuva. Eu tentei servir o mais saudável possível. Vou mostrar pra vocês. Aqui tem um franguinho. Ele é agridoce. Filé, salmão, salada e arroz. Bem colorido. Tá bonito esse teu prato aí. Porque eu tô faltando alguma coisa. Tá faltando, né? É que o meu só tem arroz de carboidrato. Faltando, eu acho que tá num pastela. Tá num pastela. Tem uma magoinha, amor. Não, não é? Não, não é? Não. É bom. Mamãe, obrigada. Se inscreva no canal. Vou mostrar pra vocês agora o que eu vou organizar aqui na cozinha. Já separei também um paninho aqui pra ir passando. Olha só, eu preciso arrumar essa parte aqui de cima. Eu vou começar daqui pra lá, então. Vou começar nessa parte aqui de cima que tem copos misturado com chá. Aí depois aqui vem os pratos. Aqui a gente tem dois tipos de prato. E aqui tem os pratos fundo e também café e chá. Então já vou juntar esses dois aqui. Na verdade o chá a gente tem aqui também, ó. Então, vamos ver o que eu consigo organizar. E aqui fica a parte das xícaras. Só que tá muito feio isso aqui. Aqui tem os pratinhos menores. Aqui em cima também tá vazio. Eu vou pegar alguma coisa desses copos e passar aqui pra cima. Porque a gente não usa eles. E aí depois eu vou vir aqui pra baixo, ó. Aqui. Tá bem bagunçado também. Eu vou organizar aqui. Algumas coisas que a gente não usa tanto. Tem até uma aqui, essa máquina de café aqui do Outgosto, que a gente não usa mais também. De repente eu vou colocar em outro lugar, até na cristaleira. Aí essas gavetas aqui. Então também vou arrumar. Dar uma limpadinha nelas. Aqui embaixo tá bem bagunçado. E essa parte aqui também, onde eu guardo os panos de prato e alguma coisa aqui. Aí depois eu vou guardando essa louça aqui. E também vou dar uma organizada aqui. A gente tem os temperos. Aqui eu. A gente tem os temperos e aqui embaixo também tem alguma coisa. Daí já organizo. Aí aqui é a parte que a gente tem as panelas. Vou dar também uma organizadinha porque tá bagunçado. E essa parte aqui também tá super bagunçada embaixo. Onde a gente tem o lixo seco. E alguns produtos de limpeza. Então depois eu já mostro pra vocês como é que vai ficar também. Aí tem uma parte aqui que tá bem bagunçada. Mas eu vou fazer isso também. Que é onde eu tenho alguns aqui suplementos. E tem um panetone. Algumas coisas aqui da bancada. Então tem bastante coisa pra organizar. Eu acho que tava na hora mesmo. E aí eu já vou compartilhando tudo isso com vocês. Eu acho que tá bagunçada. 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 Prontinho aqui em cima, ó, deixei os pratos, estoque de chás e copos, e aqui, então, lá em cima tem copos que não são muito usados, consegui um lugar pra colocar o, esse aqui que a gente passa café, esses bowls aqui também a gente usa bastante, e aqui são as xícaras que a gente mais usa, ó, aqui a gente colocou essas fitas de LED, ó, aqui e aqui. E também tem aqui embaixo. Essas portas aqui, elas têm um sistema de amortecimento que elas não batem, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, que a gente não fez isso na lavanderia e a gente acaba batendo sem querer as da lavanderia, porque tem um custo a mais, né, então lá a gente achou que não precisaria ir no fim, no fim acaba sendo ruim porque lá a gente bate um pouco as portas, então vamos ver aqui embaixo agora. Tchau, tchau. Então aqui ficou esse grill que a gente quase não usa, mas eu vou tentar usar mais. Esse conjunto aqui de bowls, que é muito bom, assim, quando eu faço pipoca eu uso ele, e aqui mais algumas coisas, tem copo medidor, aqui tem os talheres, esse aqui é a parte do leite, aqui da nossa cafeteira, mas a gente não usa muito, então ficou até bem mais organizadinho aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha o detalhe desse guardanapo, desse guardanapo, não, desse pano de prata aqui. Olha só que coisa mais linda. Olha só que coisa mais linda. Olha só. Olha só que coisa mais linda. O que eu vou fazer agora? Já vou até pegar aqui uma. Eu vou fazer a pipoca. Tá na hora do lanche, depois eu continuo a arrumação, porque eu ainda tenho essa parte aqui que eu quero dar uma olhadinha. E o melado que eu comprei foi esse aqui. Eu vou colocar aqui e vou esquentar ele. Eu não sei a quantidade agora, porque faz muito tempo que eu não faço pipoca com melado. Deixa eu ver. Acho que assim tá bom. Não sei. E aí eu vou colocar essa pipoqueira aqui que nós compramos, ó. Essa aqui é da Mundial, Popflix. E aí como não vai óleo, aqui dentro ela é por aquecimento mesmo. Esse aqui é o medidor. Coloco aqui, fecho. Já ligo ela, já mostro pra vocês. Aí o sal não gruda quando a gente coloca. Deixa eu pegar aqui a pipoca. Fecho aqui, ligo, daí vai começar a aquecer. Depois vai começar a cair aqui. É bem prático, bem bom. Eu já vou ligar aqui o melado. Eu já vou ligar aqui. Meinho, nossa. Vou longe. Ainda bem que eu limpei aqui já. Aí eu vou colocar o melado em cima. Eu acho que é pouco, vai ter que ser mais melado. Eu vou comer tudo sozinho. Não. Opa. Olha a coisa que ela cozinha. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Não convidei a cor que ela ficou brilhada. Não endureceu muito. Não sei se eu fiz certo também. Então, deixa que ferve mais. Hum. Já fez bagulho. Hum. Achei bom. Gostou? Hum. Fica meio lambuzado, mas tá bom. É. Ele é dano duzento, mas. Hum. Mas fica muito bom. Só que eu usei quase. Não, mas não foi metade. Foi quase metade, Dom. Ah, é? Pra ficar assim. Será que eu ia, tipo, diluir, assim? Talvez diluir nada, um pouquinho. Será? Não, né? Eu não sei, mas é muito bom, não. Hum. Ei, Google. Como fazer pipoca com melado? No website tudogostoso.com.br, dizem que, modo de preparo, em uma frigideira, coloque o melado e adicione o leite aos poucos. Hum, leite. Sempre mexendo, deixe em fogo alto até levantar fervura. É, eu não sei com leite, eu nunca vi. Com leite. A gente nunca fez, né? Né? Mas é uma ideia, eu vou dar mais uma olhadinha nas receitas. E aí, na próxima vez, eu trago novidades pra vocês. Quem já fez com leite deve estar pensando, óbvio que é com leite. Ah, mas se vocês sabem receita, podem deixar aqui nos comentários pra mim, tá? Eu leio todos os comentários de vocês, respondo, e eu adoro essa interação, assim. A gente adora essa interação, né? Eu sempre conto pro Rafa também, os comentários. Hum, a gente gosta de ouvir os comentários. De ler e ouvir. Eu vou fazer um café com um pouco de leite vegetal. E eu lembrei de comentar com vocês que a gente comprou esse aqui de castanha, de caju. Ele é, o sabor dele é igual um leite desnatado. Igualzinho, assim. Eu não gostei muito porque eu gosto quando eu faço café de um que seja mais grosso um pouquinho. Então, o Barista, dessa mesma marca aqui, é um que eu aprovei bastante, assim, pra colocar com café. Mas mesmo assim, agora eu vou usar esse aqui. Ele não é ruim, sabe? Ele é realmente, como eu falei pra vocês, que nem um leite desnatado. Deixa eu mostrar a aparência dele pra vocês. Ó, é igual um leite desnatado. E a composição dele é pasta de castanha de caju reconstituída com água. Daí tem cálcio, algumas vitaminas. Então, essa marca aqui é uma das que a gente achou, assim, que não tem tanta coisa. Tem uma outra marca que é cheio de coisa que eles adicionam. E esse aqui, não. Então, bem legal, assim, pra quem gosta de um leite desnatado. A próxima vez eu vou comprar, então, o Barista, dessa mesma marca aqui. E aí eu não vou mais experimentar esses leites. Porque acaba que eles são tudo meio, um gosto muito parecido, assim. Agora eu já acabei de limpar a louça ali. E eu quero mostrar pra vocês. Eu falei sobre que eu ia fazer janta hoje. E aí mudanças de planos. Claro que é vlog. Então, é realmente o que acontece na vida real. Eu já deixei o feijão de molho ali. Porque eu vou fazer. Eu gosto de fazer um quilo, já, de feijão. E eu deixo de molho desde hoje de manhã. Agora são seis e meia da tarde. Eu coloquei hoje de manhã, eram umas nove horas, eu acho, de molho. Aí eu vou trocando a água. Não sei se vocês fazem assim também. Eu vou pegar ele ali pra mostrar. E aí, quanto mais a gente vai trocando a água, melhor. Porque ele irrita menos, assim, o intestino. Porque, normalmente, se o feijão a gente coloca direto ali na panela de pressão, o que acontece é que pode irritar um pouco o intestino. Daí, olha como é que ele fica. Ele fica, assim, mais nessa coloração. Eu vou colocar agora ele na panela de pressão. Porém, eu não vou fazer a janta hoje. Eu vou deixar pronto já. Amanhã de noite, aí eu faço a janta. E depois que ele tiver já cozido, eu vou colocar no congelador. Eu vou deixar uma porção só pra amanhã, prontinha. Ou duas porções, talvez, pra amanhã e pra segunda-feira. E aí, eu tempero no momento que eu vou esquentar. Porque no congelador, parece que ele vai perdendo o sabor e o tempero. Assim, é o que a gente aqui em casa já reparou. Então, eu já vou colocar ele na pressão. Aí, dá bem certinho. Eu vou ver se eu deixo o link pra vocês na descrição da panela. Ela é da Tramontina, de 8, 6 litros. Ela é de 6 litros e é muito boa essa panela aqui. Tem uma marca de nível máximo. Então, dá bem certinho a quantidade pra 1 kg de feijão nela. E a água até o nível máximo, que é aqui assim, ó. Eu acho ela bem segura. A panela de pressão é uma coisa que a gente tem que cuidar bastante. E esse aqui passou pelo Inmetro. Enfim, todas as certificações. E aí, a gente vai jantar. Ah, tá. Eu falei por que eu não ia fazer a janta. Porque os meus cunhados, eles convidaram nós pra ir jantar. Eles perguntaram se a gente queria ir junto com eles. É um restaurante aqui da cidade. Se chama Águas Claras. É de um hotel. E ele... Esse restaurante tem uma comida muito boa. Assim, é comida mesmo. Não é lanche, né. E eu acho que vai ser também muito bom. Pra não deixar esse feijão assim, eu já vou... Colocar ele no fogo. E aí, dá tempo de... Eu deixo ele... Eu marco no forno aqui 30 minutos. Porque eu uso o timer do fogo... Do forno pro fogão também. Então, mas eu vou mostrar pra vocês. Coloquei a água até o nível máximo que mostra ali. Fechei, ó. E aí, já vou colocar aqui. Eu coloco nesse fogo mais alto aqui. Assim... Agora eu ainda não marco a meia hora no timer que eu falei aqui pra vocês. Ó, que eu uso do forno. Assim que começar a ferver a panela, aí eu marco 30 minutos aqui. Desligo e aí deixo saindo sozinho. Por isso que eu gosto de deixar também quando eu faço a janta ou o almoço. Antes eu já coloco essa panela na pressão aqui. Pra não precisar ficar cozinhando com ela junto aqui. Eu deixo ela sozinha. E fico cuidando. Então, daqui a pouquinho eu já ligo o timer. Assim que começar a fervura. E aí, é assim mesmo. Arrumação ainda eu tenho aqui embaixo. Inclusive, terminou o detergente aqui. Já vou mostrar pra vocês o nosso. A gente tá precisando trocar. Comprar um novo ali. Já vou mostrar pra vocês. Meu banquinho. Vamos lá. Isso aqui é detergente. Eu não vou mais comprar essa marca aqui. Ela não é ruim. Mas também é mais ou menos. Sacola de mercado aqui. Em casa a gente usa pra colocar lixo. Então, nas lixeiras assim. Esse aqui é de lixo seco. Tudo a gente vai usando a sacola. Esse aqui, ó. Que a gente usa pra colocar o sabão. Eu até tava lavando. Agora ficou com o sabão dentro. Mas ele vai aqui embaixo. E aí, a gente aperta a saboneteira ali. Fica mais tranquilo. Mais fácil, na verdade. Fica melhor de trabalhar no dia a dia, assim. E aí, eu vou encher. Só que a gente tem que comprar um novo. Porque ele quebrou. Então, o Rafa vai procurar. Ver se acha algum. E aí, enquanto isso. A gente fica usando de suporte. A gente coloca ele em cima aqui. E aí, dá certo. Mas é bem engembrado também. Então, deixa eu encher. E aí, dá certo. E aí, aqui tá pronto. Eu nem vou colocar essas sacolinhas aqui. Porque fica muito bagunçado. Eu vou deixar ali na lavanderia as sacolas. Eu comprei. Olha só, tem barulho do feijão agora ali. Eu comprei a última vez no mercado essa farinha integral aqui de aveia. E eu tava olhando que ela tem muito mais propriedades do que a farinha de aveia normal. A não integral. Então, não sei se vocês já experimentaram. Ela tem mais fibras. E eu queria mostrar pra vocês este aqui, ó. Esse aqui, essas bolachinhas aqui, a mãe deu pra cookie de Natal. E ela adora. É de fígado de frango com brócolis, beterraba, cenoura, batata doce e carne com abóbora. Então, é umas bolachinhas feitas exclusivas, assim, pra cachorro. E aí, eu achei o amor que ela colocou aqui. Feliz Nautal. Aí, tá quase no final também. E outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é essa granola aqui, ó. A gente compra ela aqui na minha cidade. E eu acho que é R$28,00 o vidro, se eu não me engano. E aí, tem, olha só, aveia, semente de girassol, amêndoa, avelã, amendoim, melado. O açúcar que vai aqui, então, é melado. Eu achei... Ela é muito boa. Eu até tenho que encomendar mais e esse vidro é retornável. Então, ela dá desconto quando a gente devolve o vidro também. Então, pra compartilhar com vocês. Aí, outra hora, quando eu fizer uma receita, eu já mostro também. E aqui, eu já organizei agora. Esse aqui. Então, a cozinha já tá pronta. Agora, eu vou me arrumar. Eu acho que pra gente jantar. Não sei se a gente vai caminhar, mas eu já vou compartilhando isso com vocês também. Eu acho que pra gente jantar. Semana que vem, a minha ideia é organizar a lavanderia que fica ali. Então, daí vocês vão conhecer um pouquinho mais da casa. E eu vou mostrar onde é que a gente tem a máquina de lavar roupas. Como é que tá organizado os móveis ali. Como é que eles estão organizados. E tudo eu vou mostrando pra vocês, tá? Então, semana que vem, a gente organiza juntos isso. Depois, a minha ideia é na outra semana organizar o meu guarda-roupas de novo. Não vai ter doação de roupas, nada assim. Mas eu quero organizar, dobrar melhor as roupas. Mostrar pra vocês como é que eu organizei. E aí, na outra semana, o meu estúdio, o armário de cosméticos, a gente vai organizar juntos também. Então, eu separei assim por setores, cada semana. E aí, a gente vai fazendo isso juntos. Meu look, então, troquei de roupa pra gente jantar. Eu coloquei essa blusa aqui. É uma blusa bem velhinha já, tá? E eu quase não uso ela. Ela é aberta aqui atrás. É da John John. E é difícil. Eu quase não uso vermelho, né? Mas eu tenho um blusão vermelho também que eu gosto bastante. É essa calça aqui que eu uso ela muito também. E separei ali os lixos pra levar ela pra fora. Depois de finalizada a minha arrumação. Eu vou botar uma jaqueta, porque vocês acreditam que esfriou? Que nem sei, acho que tá uns 20 graus, tá bem friozinho. Eu vou colocar aqui essa jaqueta jeans, que é a coringa que eu sempre uso. E aí, a gente vai lá. O Rafa tá terminando de fazer, dar um retoque na barba. E aí, o que vai escolher, amor? E aí, meus caros, né, meu Deus? O que é isso aí? Eu não vou ter restado mais tudo aqui. Claro. Ih, vou começar um compravinho. Voltamos pra casa com essa cara de cansada que eu tô aqui já das arrumações e tudo. Eu tava na função o dia todo, né? E aí tô meio que um cara, não reparem. Olha só, eu queria mostrar pra vocês que eu já coloquei o feijão aqui. Deixa eu mostrar. Coloquei o feijão nos potinhos. Olha só, um quilo de feijão deu nove potes. Aí cada um vai dar uma refeição. Eu coloco quando eu esquento ainda um pouquinho de água. E aí eu tempero com cebola. E eu coloco a cebolinha fritar assim um pouquinho. E aí fica bem bom. Aí depois eu coloco sal também. Assim eu vou congelar os potes. E aí eu tava dizendo pro Rafa só um arroz. Um feijãozinho com arroz. Eu adoro essa comida assim, sabe? Ou faz ali um ovo cozido ou um franguinho grelhado assim. Uma delícia. E agora então pra amanhã eu já vou até nem vou congelar tudo. Pra amanhã daí eu já vou deixar pra janta. E aí já tá tudo prontinho. E eu vou me despedindo de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse dia de hoje aqui. E a noite de ontem também. Espero que vocês estejam gostando. Eu já vou pedir pra vocês deixarem um comentário aqui pra mim. Porque eu adoro conversar com vocês. Vocês têm sido aí muito legais. Muito obrigada a todas vocês que comentam. E todos vocês também que comentam. Não esquece de curtir esse vídeo. Isso me ajuda muito com o crescimento aqui do meu novo canal. E então uma ótima semana pra vocês. Porque eu vou colocar esse vídeo aqui na segunda-feira. Então eu desejo pra vocês uma semana aí maravilhosa. E a gente se encontra no nosso próximo vlog. Então tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri